Então, gente, bom dia. Vocês lembram de qual slide que eu parei semana passada? Deixa eu compartilhar a tela que é mais fácil. Entende, eu acho que eu não lembro não, hein? Deixa eu compartilhar a tela. Também não lembro, tá aí. Estão vendo a tela? Sim. Sim, sim. Eu acho que foi aqui, não foi? Eu acho que foi aqui mesmo. Então, gente, a gente está discutindo desde o passado o texto do Cipriano Luquez. Então, o Cipriano Luquez não, o Luquez é do Libano. Então, esse texto do Libano são as novas exigências educacionais e a profissão docente. Ao longo de todo o texto, o Libano vai conversando com a gente, falando a respeito do que é ser professor nessa nova conjuntura, o que permanece, o que modifica. A gente está vendo, a gente faz sobre as questões. E ele coloca, e a gente chegou mais ou menos a isso aqui, na questão de que a gente vive em uma sociedade onde a tecnologia afeta o nosso modo de vida. E a tecnologia, ela tem impacto na esfera econômica, nos meios de comunicação, no perfil de trabalhador que vai se construindo na nossa vida cotidiana. E a gente falou o quê? Que a gente sabe que tem a noção dessa influência da tecnologia. Só que é uma coisa que essa pandemia mostrou, o que a gente sempre tem que ter em mente, é que a tecnologia, os acontecimentos no geral, eles não... Bom dia, Valéria, eles não impactam de forma homogênea, não impactam igual. O impacto não é igual para todo mundo. Enquanto quando a gente pensa essa questão da tecnologia, dois terços da população é totalmente excluída de direitos básicos, de sobrevivência, de emprego, de saúde, de acesso à tecnologia, de acesso à internet. Isso cria um dualismo. A gente vê que, na atual conjuntura, a gente vê um avanço acelerado da ciência e da tecnologia. Onde que vocês poderiam imaginar, a gente poderia imaginar alguns anos atrás, a questão de produção de uma vacina tão rápido, quando foi a produção da vacina da Covid-19, estudos sobre a Covid-19, como que a coisa foi acelerada, essa questão. A gente vê também a questão de mundialização da economia, como que uma coisa que acontece, por exemplo, lá na China, impacta, para mim, aqui no Brasil. Como o preço do petróleo, lá nos Estados Unidos, muito impacta no preço da gasolina aqui no Brasil. Isso tudo tem a ver com a questão da mundialização da economia. E esse contexto de a gente mundializar a economia com esse acelerado desenvolvimento da ciência e tecnologia, transforma os meios e os processos de produção. Pensando aqui, a respeito da mundialização da economia, vocês já pararam para olhar de onde vêm as coisas que a gente consome? Já tiveram curiosidade? De ver de onde que vem? Algumas coisas? As roupas, a maioria vêm de onde? Da China. Da China, né? Eu achei engraçado, outro dia eu peguei um pacote de... das ervilhas congeladas no mercado, e a ervilha vinha da Bélgica, e a ervilha vinha da Bélgica. Como que é que é loucura, uma ervilha, sei lá, da Bélgica, para quem morar é essa? Como que um tênis produzido lá na China, vem parar aqui no Brasil também? É engraçado como a gente está distante, mas ao mesmo tempo perto. Eu já contei para vocês o estado do vestido de noiva, não, né? Não, não. Não, quando eu ficava, eu fui primeiro numa loja de noivos para começar um vestido. E aluguel de vestido de noivo é uma pequena facada, né? Dois, três mil, muito caro. E eu botei, na hora que eu vesti o primeiro vestido, eu vi, disse que ia também de China. Fiquei com aquilo na cabeça e resolvi que eu ia comprar meu vestido de noivo. E realmente eu comprei. Só que eu comprei meu vestido de noivo no AliExpress, na época. Seis anos. Seis, sete anos. Eu comprei meu vestido no AliExpress e era muito engraçado, porque eu acordava, tipo, seis horas da manhã para conversar com o vendedor da China do meu vestido de noivo. Conversava com ele em inglês. E ele ia me mandando foto da produção do vestido, foto do vestido pronto, do detalhe. E foi muito rápido. Eu lembro que na época eu tinha escolhido o modelo. O meu amado marido viu o modelo do vestido, eu fiquei brava com ele. Aí eu pensei com o vendedor, expliquei para ele a produção no Brasil, que não podia ver. O cara cancelou e me estornou a compra. Eu comprei o outro modelo de vestido que ele fez e mandando as fotos para mim, eu conversava com ele. E foi muito rápido. A questão, assim, nos... Nenhum mês, gente. O vestido estava comigo. Foi muito rápido. E, tipo assim, para o vestido ser meu, na época o dólar estava bem mais baixo. E eu paguei, na época eu paguei o transporte mais rápido. Fiquei com medo de pagar o transporte lento. E a receita me tributou o valor do vestido. Eu não passei na receita perigo. Eu não devo ter pagado 500 reais no vestido todo. E é muito engraçado, porque eu pegava, eu conversava com um cara antes na minha vida, que sem a tecnologia, sem esse desenvolvimento, eu estaria conversando com um cara lá na China, trocando ideia, ele me mandando foto e a mercadoria chegar na minha casa interior de Minas, no Brasil. Isso transforma as formas de produção. Veja como que a produção da mercadoria, a circulação da mercadoria, como que a coisa modifica. Quando a gente vê, quando está tendo o incremento, o uso da tecnologia, a gente precisa de ter, a gente não precisa de ser um, saber programar e coisas do tipo. Mas, para se fazer uso da tecnologia, a gente precisa de alguns requisitos. Para que eu consiga dominar a tecnologia, eu preciso de um determinado nível cultural, um determinado nível técnico, um determinado nível científico. Por exemplo, vocês acham que vocês teriam uma vida, conseguiriam transitar a cidade, fazer atividades cotidianas facilmente, se vocês não soubessem ler, escrever e contar? Vocês já se imaginaram, sendo analfabeto, estão tendo domínio da leitura, escrito dos números? Isso vai ser muito difícil, né? Isso é bem difícil. Eles vão conseguir tudo. Hoje em dia a gente depende, a gente pensar de números, da combinação das letras. A gente não consegue sacar um dinheiro no banco sem ter esse domínio. Você não consegue... Tudo hoje a gente depende muito da leitura, da escrita, dos números. Então, na medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, vão sendo exigidas algumas coisas para a formação. Hoje, como a gente está vendo no modismo, algumas escolas, sobretudo da rede particular de ensino, acrescentando algumas matérias no currículo. Vocês já repararam? Vocês já viram? Que tem escolas particulares que estão inserindo noções de robótica? No currículo? Já eu já vi. Outras escolas que estão inserindo, estão falando que são bilingües? Já vi também. O que vocês acham que a escola está inserindo inglês desde criancinha, com bilinguismo, e ensino de robótica dentro de sala de aula? Noções de robótica, noções de programação dentro de sala de aula. Eu acho que é uma coisa que está ficando mais frequente nas nossas vidas, né? Tipo, o inglês, porque tudo que você praticamente precisa saber inglês. E essa coisa de robótica e formulática, porque a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida. Então, vai chegar o momento que todo emprego vai exigir pelo menos o mínimo de conhecimento básico dessas áreas. Hoje, muitos empregos, se você pensar, pensa como é que informatiza, ou pensa na questão, por exemplo, de um caixa de supermercado. Há uns anos, milhares de anos atrás, a pessoa tinha que digitar um por um o valor de cada item da compra, ir somando. Tinha alguns lugares que tinha até aquelas calculadoras, com aquele coisinho de papel. Carretel de papel. Hoje não, hoje a pessoa só passa no caixa eletrônico, não, só passa no caixa e faz leitura do código de barra. Já soma, muitas vezes ela nem manipula o dinheiro, vai pelo cartão. Ela precisa, para fazer dessa tarefa, domínio mínimo de informática. Ela precisa saber ligar o computador, saber operar o programa, saber o que fazer se o caixa trava. Então, na medida que a tecnologia vai ser incorporada, a gente tem algumas mudanças. E nesse contexto, quando a gente vê que a gente vê a incorporação da tecnologia, desse novo quadro, e a exigência de um novo nível cultural, alguns conhecimentos que antes as pessoas não precisavam ter e agora que precisam, nesse quadro, a escola é muito importante. E mais importante ainda é a nossa necessidade de universalizar a educação básica. Infelizmente, no Brasil, a gente não chegou nesse ponto de universalizar a educação básica. Evoluímos muito nos últimos anos. Não sei como que vai ficar essa questão agora pós-pandemia, porque a gente teve casos, evasão muito grande. Nós vamos ver mais para frente, na medida que a gente for vivendo e for tendo as pesquisas. Mas a escola é muito importante. Imagina na conjuntura que a gente vive hoje, uma pessoa que não passou pelo processo de escolarização. Como que ela acaba se tornando excluída desse processo? Como que ela enfrenta muito mais dificuldade para estar inserida no mundo? A gente viu agora essa questão da pandemia, gente. Quem tinha o acesso a computador, internet, tinha os meios, rapidinho se adaptou ao ensino remoto. Quem não tinha, dizia que ainda foi inserido, mas nem conseguiu se adequar ao ensino remoto. Então, a gente tem uma escolta papel muito importante nesse contexto. A gente tem, resumindo, um novo paradigma de produção. A gente tem necessidade de um novo perfil de trabalhador. A gente fica cada vez mais precisa de um trabalhador que tenha esse domínio da tecnologia, que domine os rudimentos de leitura e escrita. E a gente tem novos hábitos de consumo. Coisas que não existiam anteriormente, que não faziam parte da nossa vida anteriormente, passam a concorrer o nosso rol de necessidades. A gente não precisava de, há 10 anos atrás, são muito longe, não. A gente quase que não usava aplicativo de celular, não usava WhatsApp, por exemplo. Hoje a gente não consegue viver sem WhatsApp. A gente não existe sem um celular que tenha um Android que me permita baixar os aplicativos para toda a minha vida. A gente não consegue. O celular da gente estraga, a gente fica louco, desorientado. São novos hábitos de consumo que surgem nesse contexto. Esses novos hábitos de criança, todo esse contexto, pede uma nova base de escolarização. E é aí que o Libani começa a nos convidar a refletir. Existem formas, dois tipos de educação. Como a gente já viu ao longo das disciplinas pedagógicas que vocês estão fazendo, que a educação não é neutra. Ela faz parte de toda uma conjuntura de um processo político. Então, a gente vê, de um lado, uma ala que vai defender uma formação que te dê o mínimo do mínimo para você ser inserido, uma formação aligerada. E, de outro lado, uma ala que vai defender que você dê, que fomente esses itens, mas que você forme sujeitos de uma forma mais crítica. Que o papel da escola não é simplesmente transmitir conteúdo. Mas ela precisa se preocupar também com a formação física, com a formação afetiva, com a formação cognitiva do aluno. A coisa é muito mais ampla. Então, o Libani nos convida a pensar, nesse contexto de tecnologias, na construção de uma nova escola. O que seria para ele essa nova escola? A nova escola é aquela que, primeiro, prepara para o mundo do trabalho. A gente vive em uma sociedade capitalista. No capitalismo, você tem que vender sua mão de obra para você ter dinheiro, para você sobreviver, assim que a máquina gira. Então, desde o momento que a gente entra no processo de escolarização, a gente vai, de tijolinho por tijolinho, como dizia com a musiquinha, pedacinho por pedacinho, sendo preparado, sendo moldado, para que a gente seja inserida no mundo do trabalho. Só que o que o Libani nos coloca? A escola precisa se informar para atender as demandas de emprego, as demandas de massa, mas, ao mesmo tempo, possibilitar que o aluno enxergue que existem formas alternativas. Que não é só, por exemplo, a industrialização de massa que existe. Existem outras formas de se viver, outras formas de se produzir renda que não somente aquela. Então, uma escola que eles chamam de escola unitária, escola unitária é um termo que o Gramsci fala. Libânica falando aqui, o Galdense Frigoto fala nessa questão de uma escola unitária, aquela escola que te dá uma formação geral, te dá um panorama do que já foi produzido pela humanidade, afinal, existe saber anterior à nossa existência, e a gente precisa de conhecer isso, que a gente nunca parte do nada, mas uma formação tecnológica que a gente vive, num mundo que é cercado de tecnologia, e não tem como a gente desconsiderar esse contexto. Essa escola precisa formar para uma cidadania crítica. O que é isso? Formar sujeitos para pensar a realidade, para questionar a realidade. Sujeitos que não se contentam, é porque é que está bom desse jeito. Pessoas que questionem. A parte da escola não é apenas formar pessoas para inserir no mercado de trabalho. Eu vejo muito aquela música do... Ai, caramba, do Big Floyd, The Wall. Vocês conhecem? Sim. É muito, 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 muito isso. O papel da escola, gente, da nossa atual conjuntura, pensando em uma perspectiva diferente, não é simplesmente reproduzir, para compor força de trabalho. Isso é um projeto maior. Porque por que eu quero formar pessoas que critiquem, pessoas que pensem, pessoas que questionem? Por quê? É muito, sempre eu lembro disso, é muito mais fácil eu controlar e eu dominar quem não questiona do que quem questiona, do que quem indaga, do que quem pergunta, do que quem toca na ferida. É muito, muito mais fácil. A escola também, ela precisa de preparar para a participação social, para fortalecer mesmo os movimentos sociais, tantos movimentos sociais amplos, como os movimentos sociais locais. E ela tem importância também de uma formação ética. A gente precisa ir no decorrer da nossa atividade escolar, da vivência escolar, explicitando valores e atitudes. Por incrível que pareça, a perspectiva do que é certo e do que é errado é uma coisa muito subjetiva. Às vezes, o que é certo para mim não é certo para vocês que é errado, para você não é errado para mim. Mas eu acho que a escola, ela tem que minimamente ensinar o exercício da empatia, da gente saber se colocar no lugar do outro. E a gente tem que também ensinar a questão da responsabilidade. Em cima do que a gente fala, em cima do que a gente propaga, as pessoas, elas têm que começar a pensar que toda a ação tem uma reação, que as coisas não ficam tão impunes, que tudo impactam de alguma forma. E esse é um dos papéis da escola. Então, o Libano nos coloca que a escola é uma instância que, apesar de existirem questionamentos contra ela, existir essa questão de ah, o computador vai substituir a escola, vai substituir o professor. Ele não acredita nisso, porque, para ele, a escola tem um papel que em uma outra instância ela consegue fazer. Em uma outra instância é capaz. A escola vai muito mais do que meramente transmitir conteúdo. Mas a escola, ela é ideal? Não. Não é. Tal como ela está hoje, não. Existem uma série de críticas ao modelo escolar que a gente vive. Vocês vão pegar a leitura. Tem quem critica a avaliação, tem quem critica a didática, tem quem critica a estrutura, tem quem critica a arquitetura. Existem muitas críticas e a escola precisa de ter repensado. E uma coisa que nós, quantos professores, futuros professores, precisamos de saber é o quê? A escola, ela não detém o monopólio do saber. Foi-se o tempo, vocês provavelmente não vivenciaram isso, de que o professor passava a gente fazer uma pesquisa, fale sobre, sei lá, Tiradentes. A gente ia na Barça, aquela que vocês conhecem, Barça. Você ouviu falar da Barça? Não conheço não, o que é isso? Gente, vocês não conhecem Barça? Apresentar pra vocês a Barça, o que é isso? O que é que é isso? Barça, gente, é um... Quando eu era mais nova, a gente não tinha computador, as coisas, pra fazer pesquisa. Então a gente ia pra biblioteca, em 1910, antigamente. E as bibliotecas, as pessoas que eram... Achei da grande, tinha essa coleção aqui, a Barça. Achei que era até menos livro, é uma coleção de livro, é uma enciclopédia, que se encontra de um tudo nela. Vários verbetes, várias coisas. Isso aqui era o... Eu, na minha... Tá, é meu ensino fundamental, isso aqui era o que havia. A Barça, a gente pegava a Barça pra poder fazer pesquisa. Então, a gente... Pra ter acesso ao conhecimento, era muito restrito. Não tinha... Eu queria saber alguma coisa, eu não tinha o... O computador à minha disposição, que eu vou lá, o celular. Ah, eu quero saber o que que é. De um dia que acabou, o Google me dá resposta. Não tinha isso, a gente tinha que... Por muito tempo, o saber foi muito controlado, gente. Não era uma coisa como a gente vê hoje. Então a gente vê muitas pessoas que acreditam ainda que o monopólio do saber tá na escola. O que a escola fala, o professor fala, é verdade. Isso não é. A gente vê hoje que o monopólio do saber não tá na escola. Gente, o Google resolve tudo. O que que você quer aprender? O Google, ele te ensina. Nesse contexto, a escola, ela precisa de repensar o seu papel, que ela não é uma agência que simplesmente é transmissora de saber, que transferir pra transferir, você digita no Google como... Sei lá, o que que você quiser. Você vai achar um vídeo no YouTube, você vai achar alguém ensinando, você acha. nesse contexto, a escola, ela precisa de mudar. Você vê o... eles te ensinando. Mas a escola, ela tem que se tornar uma instância que auxilia o aluno, ensina, fomenta ele a analisar, a criticar e a produzir o seu próprio conhecimento. Existe esse gráficozinho aqui que eu acho que resume muito bem o que o Libani tá querendo dizer pra gente. Informação e conhecimento. Você sabe a diferença de informação e conhecimento? Alguém sabe a diferença de informação e conhecimento? Mais ou menos, eu não sei explicar, não. Alguém quer arriscar? Informação é como... é a coisa como eu posso dizer sim. solta. A internet se encontra em informação sobre tudo. O digital é como fazer mústio de maracujá. A internet vai me dar informação. Quando o Dom Pedro II morreu, a internet vai me dar informação. E dependendo da coisa, a gente acha até mais de um tipo de informação, de dados sobre a mesma coisa. Então, a informação, ela tá ali. Acessível pra qualquer um. Agora, quando a gente pega essa informação e transforma em conhecimento é diferente. Quando a gente transforma em conhecimento, a gente analisa, a gente critica, a gente vê isso é verdadeiro, isso é falso. Eu consigo fazendo ligações com outras coisas que eu já domino. Então, a informação é como se fosse o estado bruto. o conhecimento é depois que ele foi, vamos dizer assim, tratado, lapidado. Informação, a gente tem muita de informação no Google, a gente tem informação no WhatsApp. Agora, o conhecimento já é outra coisa. Então, essa transição de informação pra conhecimento passa pela busca da informação, por uma análise crítica, a gente dá significado aquilo que a gente tá lendo e pra que a gente consiga fazer essa transição de informação e conhecimento, a gente precisa de ter uma formação cultural básica, o desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas e a partir disso, quanto o aluno consegue fazer essa passar de produção de informação pra produção de conhecimento, ele se torna sujeito do seu próprio conhecimento. A gente vê, gente, tanta coisa absurda exemplo, informação conhecimento. Vamos lá no Google. Vamos lá no Google. A Terra é plana. Quantas e quantas vezes nós estamos ouvindo, gente? Ultimamente que a Terra é plana. Quantas e quantas pessoas nós estamos ouvindo falar? como é que chama o movimento por ter que dito que a Terra é plana, gente? É a planilha, eu acho. É a planilha. Quantas e quantas pessoas que estão acreditando que a Terra é plana. A informação, se eu quiser informação na internet que comprova que a Terra é plana, eu vou achar. Mas, o que é o papel nessa questão de informação? A gente tem transformar em conhecimento e a gente ir checando as informações, vendo fotos, vendo vídeos, vendo informações que sejam de fontes confiáveis, que não sejam de qualquer lugar. Isso é muito, 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 muito importante. Não é de qualquer lugar que você pode extrair informação. Então, um dos papéis de professores nessas novas exigências educacionais contemporâneas é ajudar o aluno a construir a ponte, fazer esse discernimento entre o que é informação, o que é conhecimento e fazer essa transição. Então, a escola se torna um espaço de síntese. Ela deve possibilitar muito mais auxiliar o aluno a significar do que ser transmissora. É criar mecanismos, fontes para ajudar o aluno a pensar criticamente. E o professor, ele deve auxiliar nesse processo criando condições cognitivas e efetivas. afinal, como a gente bate muito na tecla, a escola não é simplesmente o lugar onde a gente vai para aprender. Na escola, a gente tem que considerar as especificidades de cada um, as relações efetivas, como a gente já discutiu no didático a um, elas são um elemento que integra o processo de ensino e aprendizagem. Então, cabe ao professor ir mostrando aos alunos o significado de cultura, o significado de vivência, de ciência, perdão, sendo um mediador para que o aluno seja capaz de construir por si só, como se o professor, ele foi, como se a gente tivesse, está aqui, conhecimento, conhecimento, como se fosse uma ponte. O professor vai pegar a mão do aluno e ajudar ele a atravessar a ponte para ele aprender a transformar essa informação em conhecimento, tá? Então, nesse contexto, quem que seria um novo professor? O novo professor é aquele que tem uma cultura geral, ou seja, para você ensinar qualquer disciplina, você precisa de ter domínio daquela matéria, daquele conteúdo, você precisa de sentar, de estudar, ter um panorama geral para que você consiga transmitir esse conhecimento, ensinar, fazer mediação daquilo. Tem que estar disposto a aprender, aprender, porque quando a gente está no exercício da sala de aula, da docência, eu aprendo com meu aluno, meu aluno aprende comigo, eu aprendo com os meus outros colegas de profissão, eu aprendo com a escola, eu às vezes vou lidar com alguma situação que eu não sei como resolver, eu vou ter que sentar e estudar e vou ter que aprender. O novo professor precisa saber como agir na sala de aula, pelos relatos que eu já li de vocês, de experiências anteriores, eu acho que vocês já tiveram experiências que marcaram vocês de forma que são coisas que vocês não vão fazer dentro de sala de aula. O professor precisa saber como agir, precisa de saber trabalhar com a diversidade de alunos dentro de sala de aula, a escola não é um lugar, é uma escola de massa, mas ela não é homogênea, cada vez mais a gente vê que essa questão do debate sobre a diversidade na escola tem ganhado o palco. O professor precisa saber se comunicar. Quantas vezes a gente não se deparou com professores que são assim, feras, dominam o conteúdo, sabem muito, mas na hora que chega na sala de aula, garra, a pessoa não sabe falar, a pessoa não consegue explicar, não tem esse... Não consegue se comunicar. Isso acontece muito, às vezes a gente... Isso já aconteceu comigo, eu ler texto de pessoas, eu ler livro, eu ficar, nossa, a senhora viaja, nossa, essa pessoa é muito boa, muito boa, na hora que eu chegava na palestra, que eu via a pessoa, pessoalmente, eu tinha vontade de sentar, de chorar, que a pessoa pegava, ia começar a palestra, tirava um calhamaço de folha, de dentro da pasta, sentava, ia ler texto, estava dando uma palestra no desktop, não sei quantas pessoas, ficava lendo texto, nem olhava na cara do público, não interagia com o público, sentava ali, 20, 30 páginas, e pronto, acabou. Você é professor, você precisa de ter uma habilidade comunicativa, saber se comunicar, saber como envolver a turma, tá? Tem que ter domínio de linguagem e dos meios de comunicação, saber utilizar essas ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula, domina a linguagem. A gente não tem o português 100%, mas não é muito adequado, apesar de todas as discussões que existem hoje sobre variedade linguística, sobre tudo que o professor escreve errado. Quantas vezes vocês já viram o professor escrever qualquer palavra errada, não choca? Eu falo, não, se eu escrevesse errado, vocês nunca se depararam com essa situação, não? E na minha sala, quando o professor escreveu errado, era um caos, o pessoal não parava de falar nisso. O professor escreveu errado, nossa, o professor falou a palavra errada, ele não sofre de Deus, não ouvindo de tudo, não, mas, em cima disso, existe a necessidade que o professor tenha um domínio da linguagem, saiba articular as mídias e multimídia, acho que eu já falei. Então, é, vou repetir, oh meu Deus, perdão. Então, mediante essa nova escola, o Libano, ele vai construir as novas atitudes docentes, e quais seriam elas? A primeira, o professor tem que deixar, tirar da cabeça, que ele é o centro do saber, o centro do poder, que os alunos são recipientes vazios, que ele vai chegar lá e transmitir conhecimento, isso não existe mais. O professor, cabe ao professor promover uma aprendizagem ativa, sem abandonar o conhecimento sistematizado, a gente não pode abandonar o que já foi produzido pela humanidade, nem a exposição do assunto, tem muita gente que questiona audios positivos, mas a gente não deve deixar de usar audios positivos, mas, sabe, eu usava com parcimônio. E uma coisa que vários autores batem na tecla, gente, desde o Paulo Freire, o Libano, isso é meio que um consenso geral desse pessoal da atualidade, da didática, que a gente, enquanto professor, a gente deve utilizar da experiência e da vivência do aluno dentro da sala de aula. A gente deve pegar o que faz parte dessa vivência, desse universo do aluno para trazer para o contexto da sala de aula. Não ficar usando coisas que são muito distantes, difíceis de você pensar, de você concretizar. Nesse contexto, o professor, ele faz a mediação pedagógica. O que o Libano chama de mediação pedagógica? É perguntar, dialogar com o aluno, ouvir o aluno, ensinar a argumentar, trazer para a sala de aula a realidade vivida. Então, não menosprezar é o conhecimento, a vivência do aluno. Isso é muito comum. Às vezes, ah, mas esse aluno, ele não sabe de nada. Coitado, não tem cultura. Escuta muito, muito isso. Ele pode não ter o domínio, da cultura dominante, mas todos nós temos cultura, todos nós temos um conhecimento prévio. E a gente precisa aprender a trazer e utilizar isso dentro de sala de aula. Uma coisa também que tem sido muito discutido é a estrutura curricular. Nossa estrutura curricular hoje é uma estrutura multidisciplinar. Muita gente tem defendido que a gente precisa de ser interdisciplinar. multidisciplinar. Alguém sabe a diferença do multidisciplinar para interdisciplinar? Até então, achei que fosse a mesma coisa. Não, não. Multidisciplinar é como são muitos. A nossa estrutura curricular é uma estrutura multidisciplinar. A gente tem português, matemática, física, quinto, ideologia, história, geografia. Cada matéria tem o seu, cada um no seu quadrado. Cada matéria tem a sua carga horária, está dentro daquele local, cada um dentro do seu quadradinho. O item, vocês já tiveram a sensação de que às vezes você está vendo uma coisa na aula de química que você viu, ter viu na aula de biologia, que conversa com o assunto que você viu na aula de geografia? Vocês já tiveram essa sensação enquanto alunos? Ah, tá. Isso sim. Já. Isso eu tenho como interdisciplinaridade, mas... Interdisciplinaridade é quantas disciplinas elas conversam entre si. Em vez de você pegar... Isso não existe a contraste de nada, às vezes o... Acontece muito isso na forma de projeto. Em vez de cada um trabalhar isolado, a gente pega um tema e o tema é trabalhado sobre diferentes perspectivas, no mesmo assunto. Você pensar na nossa vida, a gente não se depara com uma situação, aqui eu vou usar matemática, aqui eu vou usar física. A gente tem que mobilizar conhecimento de várias áreas para a gente poder dar conta. A gente mobiliza de um tudo. Você pensar, vou fazer... Sei lá, vou fazer um bolo. Para fazer um bolo no meu dia a dia, eu mobilizo conhecimento matemático, eu mobilizo química, eu mobilizo biologia, eu mobilizo o português, dentre outras coisas, outras áreas que não me tem aqui na cabeça agora. Então, interdisciplinar é quanto a gente consegue integrar o conteúdo. As disciplinas, elas não ficam cada aula, cada professor dando aula de uma coisa. Não é uma disciplina fragmentada. Enquanto o mesmo assunto, ele é pautado por diferentes especialidades, diferentes áreas, mas de forma integrada. Isso é... Vários estudiosos vêm defendendo essa bandeira que a gente tem que parar de pensar multidisciplinar, passar a pensar interdisciplinar e adotar isso nas práticas pedagógicas, constar isso mais no PPC, que a gente tem que mudar essa forma da gente pensar. E a prática do professor, que os conteúdos, o saber, ele não está... cada um dentro de uma caixinha como se fosse de uma área, só a coisa é bem mais ampla. A gente consegue pensar sobre diferentes perspectivas, não somente sobre uma. Então, esse é um dos pontos que ele defende, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Comentário? Um pouco mais tranquilo, tá? É isso. Outra coisa que ele fala também é conhecer... Ver que a gente precisa desconstruir que todo mundo aprende do mesmo jeito. Uma coisa que me deixa muito, assim, P da vida é quando a pessoa fala assim, eu sou burro. Eu não aprendo. Gente, pelo amor de Deus, não existe pessoa burra nesse mundo. Não existe pessoa que não aprende. Pelo amor de Deus, desconstrói isso. Não existe essa questão de eu sou burro, eu não aprendo. Aprendo, sim. Se você fala, se você anda... Isso tudo é domínio e aprender. Você pode não ter. Você é simplesmente genial um domínio de saber escolar. Mas tem alguma coisa aqui, tem alguma inteligência que aflora em você. A gente precisa trabalhar para desconstruir isso e cada vez mais levantar a bandeira de que a aprendizagem não é padrão. Cada um aprende de um jeito, cada um é de um jeito. Tem matérias que a pessoa vai ter mais afinidade, tem outras que não vai ter tanta afinidade. Isso é normal. O professor, ele precisa de pensar em estratégias de ensino que fujam a essa questão do padrão. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei um filme para vocês na didática. Alguém já deu uma rola? Tinha o nome de Cigviu? Eu vi lá no Cigviu. Nesse filme, tem um momento que é assim, que é bem... Alguém chamou? Que é bem... Alguém já assistiu o filme? Pergunta 2. Aí eu não vi ainda não. Valéria viu. Não sei se Valéria... Vamos dar spoiler aqui. Valéria, esse pedaço aqui... Caramba. Conhecer estratégias de ensinar a pensar... Eu lembrei daquela parte do filme do ensino dos presidentes dos Estados Unidos. Da primeira prova dele. Lembrou? Agora que vocês verem, eu não vou dar spoiler mais do filme. Vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver direitinho. Conhecer estratégias. No filme, tem uma parte que o professor tem que ensinar para os alunos dos presidentes dos Estados Unidos. Nessa aí, vocês assistem o filme. Vocês vão ver direitinho essa parte aqui. Estratégia de ensinar a pensar, ensinar a aprender, aprender. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Ensinar os alunos a buscar a perspectiva crítica dos conteúdos, ensinar a pensar e atuar sobre a realidade. Acho que eu já falei muito sobre isso. Ensinar a conduzir a construção do conhecimento, fazer essa filtragem, tentar mostrar caminhos para utilizar problemas e aplicar esse saber no nosso cotidiano e reconhecer o impacto das tecnologias na sala de aula. Não adianta a gente negar que a tecnologia está aí. Não adianta. A tecnologia não pode ser ignorada. o professor precisa ter em mente que a aula dele hoje não é construída só no livro ou no manual do professor. Não são as únicas formas de conhecimento. Existem outras formas de você ensinar. Tem muita coisa legal aí que pode ser utilizada e a gente precisa de fazer uso, de incrementar o nosso fazer, mas sabendo atribuir mas pensando sobretudo em como motivar os nossos alunos a fomentar que eles construam a significação sobre a informação. Um exemplo, gente, dessa questão de reconhecer o impacto das tecnologias, saber filtrar da significada da informação, não sei se vocês acompanharam a CPI da COVID. A CPI da COVID ficou famoso, um dado senador da República que disseminou fake news da Cris Pornô. vocês viram isso? Acho que eu ouvi falar, mas eu não estou lembrado. O senador, ele cita a médica, ele viu que esse aqui, ele levou essa notícia de que era uma médica infectologista para a CPI e ela transpornou a gente. A pessoa não consegue fazer essa filtragem do que é fake e do que é verdadeiro. A gente vive muito essa era de fake news, gente, muito. A gente tem que trabalhar muito com os nossos alunos e se tentar ensinar mecanismos e formas de fugir dessa fake news, dessa coisa que foi falsa. Sábado mesmo, a gente teve uma maravilhosa fake news. Foi sábado, final de semana mesmo, veio uma maravilhosa de que todo mundo que tomou vacina da COVID está infectado com AIDS. A terra é plana, dentre outras coisas que a gente tem que trabalhar muito para poder mostrar caminhos para que as pessoas façam análise do que é propagado, do que é difundido. Então, o professor, ele deve assumir a sala de aula não como um espaço de exposição, mas um espaço para comunicação, para ajudar na construção a significado. Então, o professor precisa de ter uma linguagem adequada, não adianta nada chegar aqui na sala de aula e ficar falando português arcaico e causando um bando de palavras difícil e ninguém vai entender por lucro de nada. Todo mundo já teve um professor que usa aquelas palavras mais rebuscadas para poder falar e ninguém entende por lucro de nada do que está falando. A gente tem que sempre procurar quanto vai transmitir o conteúdo, pensar quem que é o aluno que eu vou dar aquela aula, qual que é o nível de conhecimento e o que aqueles alunos já dominam. Não adianta nada eu querer ensinar a equação de segundo grau com aluno de quinto ano. No colo, sempre tem que dosar. Apresar com conteúdos que sejam significativos, que dialoguem com a realidade dos alunos, ter um cuidado na seleção desse conteúdo ou fazer uma sequência didática de como que eu vou ensinar em função daquele resultado que eu almejo. a gente vai falar mais sobre sequência didática nessa disciplina agora, tá? Buscar formas eficientes de expor e explicar conceitos e organizar. O professor precisa de ter uma postura corporal, precisa de ter controle da voz. Imagina você ficar numa sala de aula 50 minutos com o professor que fala gritando. Não tem quem aguente, gente. Não tem. Precisa de ter um controle da voz. Não tem garganta de professor também que aguente, não, tá? Então, a gente precisa de ter um controle de voz. Saber organizar o espaço da sala de aula em função do tipo de aula que eu quero dar. Às vezes, se eu faço quando a gente organiza a sala em U, geralmente, essa organização propicia mais interação enquanto eu quero trabalhar em grupos. Não ficar só com a organização da sala de aula em formato das fileiras. E a postura corporal também do professor ajuda. Gente, conta muito a postura corporal dentro de sala de aula. roupa do professor dentro de sala de aula conta muito. Não que você vai ter a patrulha desses programas de moda em cima de você, não. Mas, fala. Vocês são alunos ainda, gente. Quando vocês são um professor com a roupa muito esdrúxula, como a coisa, a atenção deixa de um motivo maior de atenção da aula, deixa de ser o conteúdo para o seu professor totalmente ir. Não. Então, assim, essa postura corporal, a forma de se vestir dentro da sala de aula, que você não vai vestir o que você gosta, de forma alguma. Mas, existem... Bom, assim, gente, uniforme. Uniforme é ótimo, você veste uniforme, você não precisa se preocupar. O uniforme é uma excelente alternativa do professor, mas, a gente precisa de ter um determinado cuidado com o traje, com a postura corporal dentro da sala de aula, como que a gente senta, como que a gente fala, porque tudo isso são formas... É o silêncio que também fala. Então, a gente precisa de ter um controle sobre isso, tá? atender a diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da sala de aula. Como eu disse para vocês, a escola não é um bloco homogêneo, a gente tem diversidade. Então, a gente precisa de saber respeitar as diferenças, pensar também muito na perspectiva budesiana, que o resultado do aluno depende da origem social, da situação pessoal, da relação com outros professores. Eu estou lembrando daquele trecho do... Vocês assistiram ou nunca me sonharam esse mês passado? Assistiram? Assistiram. Você lembra o trecho contra o professor de matemática, ele briga com o aluno porque o caderno dele estava sujo de café? Ah, eu lembro, eu lembro dessa parte. E que depois ele descobre porque que o aluno, que ele era o professor que o aluno mais gostava e que o caderno dele estava sujo de café porque ele não tinha outro lugar para poder fazer tarefa? E acabava que o caderno sujava? Então, a gente precisa, às vezes, exigir ter um olhar de sensibilidade para pensar que nem todos estão na mesma condição e o que está fora da escola não prefere para o aluno dentro da sala de aula. Investir na atualização. Felizmente, gente, infelizmente, em qualquer profissão, a gente não fica naquilo que você aprendeu na faculdade. A gente precisa de constantemente estar atualizando. Até porque os saberes estão constantes em transformação. não adianta nada vocês ficarem, por exemplo, dando aula daqui a 10, 15 anos somente com aquilo que vocês viram na graduação. A coisa vai evoluindo. Então, o professor, ele precisa de ter consciência que ele precisa estar se formando continuamente. Isso é um requisito da profissão. Então, a gente precisa de mobilizar a formação cultural que a gente tem na escolarização na faculdade com a nossa necessidade constante de atualização. Atualização dos conteúdos, atualização da didática, uso de novas tecnologias para que a gente consiga trabalhar os conteúdos que a gente administra da melhor forma possível. Não existe docência sem afeto, mas existe uma diferença muito grande entre o professor que tem afeto e o professor que vai um pouquinho além do afeto. A gente precisa, sim, conseguir enxergar as coisas que afetam os nossos alunos. A gente precisa compreender motivação, os interesses, as necessidades. Você se mostra que você tem preocupação com o seu aluno, que você quer ajudar o seu aluno, mas fazer isso com um distanciamento respeitoso. Não sei se vocês conseguiram me entender. Me deve entender, sim. Você não vai deixar de... Tem muito professor que... Ai, como eu posso falar. Está faltando as palavras hoje. A gente precisa de ter o afeto de mostrar que a gente se preocupa, se envolver com os nossos alunos, mas sempre pensando nessa questão de um distanciamento, de uma relação de respeito entre ambas as partes. Saber orientar os alunos para os valores e atitudes em relação à vida e ao ambiente. A gente sabe que a escola não é neutra. A escola ensina muito mais do que os conteúdos. O que a gente chama de... O que não está prescrito na matriz curricular é o que a gente chama de currículo oculto e não se trata de... da escola ser um lugar onde eu vou simplesmente querer empulcar valor, doutrina política, doutrina religiosa do aluno, de forma alguma. A escola, ela deve propiciar ao aluno que ele crie critérios, que ele consiga tomar a decisão e agir por conta própria. Que ele tenha uma noção de um leque de possibilidades para que ele possa escolher, não para que seja uma doutrinação, tá? Então, concluindo, o Libano fecha o texto dele falando que é preciso valorizar a escola, os professores, mas a gente nunca pode esquecer que a escola ela tem problemas, precisa ser repensada, que a gente precisa de... Que a escola hoje, que o novo panorama é uma escola crítica, que a gente precisa de investir na formação e na educação de professores. E como que a gente faz isso? Sempre falando que a docência é uma profissão, uma profissão que precisa de uma formação que tem suas características próprias, não é simplesmente querer ser professor, você precisa se formar professor e ter uma formação de qualidade, tá? Uma coisa que vem muito sendo criticada é que às vezes a faculdade ela é muito teórica, ela foge da prática da escola, isso a gente precisa vencer esse obstáculo, precisa de dialogar mais, tá? E eu acho que é isso, gente, vocês têm dúvida, pergunta? Não, Thais, tranquilo. Tranquilo? Então, deixa eu interromper. E...